Oi, gente! Roberto Rilo Biscaro aqui, gravando isso no dia de finados de 2024, quando eu estou fazendo aquele teste grátis de sete dias, dessa vez do streaming MGM+. Daí, então, eu fui ver a minissérie em dois episódios, o bebê de Rosemary, Rosemary's Baby, lá de 2014, que eu tinha deixado passar por algum motivo. Achei tão bonitinho no aplicativo aqui, capítulo tá assim, noite 1, noite 2, porque assim, essa série, ela foi produzida pela NBC. Achei legal uma rede de TV aberta dos Estados Unidos produzindo isso, né, exibindo, achei bacana. E foi exibido em duas noites, na verdade, foi uma minissérie evento, né, porque imagina, gente, o bebê de Rosemary, baseado em um romance, mas todo mundo quase conhece, pelo menos de nome, por conta do filme lá do Polanski, de 1968, com a Mia Farrow e tal. Então, foi uma minissérie evento, tá? Que, assim, enquanto eu assistia, eu lembrei de uma coisa que acho que eu falei quando eu resenhei a refilmagem, se não me engano, do filme lá, da profecia, tá? Falando em profecia, é como essa versão aí, do Rosemary's Baby, tem algumas mortes. Teve hora que eu falava, nossa, isso tá mais que um cara de profecia, o filme lá dos anos 70, do que, né, do original lá, do filme do Polanski. Só que eu sei que isso é baseado no livro, né, a gente sempre tem que lembrar isso. Só que, é claro, né, gente, o filme do Polanski é tão grande que a gente não deixa de fazer essas comparações. Mas eu fiquei lembrando isso aí, né, as mortes na rua, do carro atropelando, não sei o quê. Falei, nossa, o que é isso? É a profecia? Se bem que tem tudo a ver, né, ambos falam de filhos do Demo. Mas, assim, acho que quando eu comentei a profecia, eu não acho nada errado que filmes clássicos, tal, sejam refilmados pra que as novas gerações conheçam, assim, pra ver qualidade de imagem que elas estão mais acostumadas, efeitos especiais que elas estão mais acostumadas, modos de interpretar, moda, toda essa coisa, né? Eu, particularmente, não tenho nada contra, desde que seja bem feito. Essa minissérie eu não achei ruim, eu achei, assim, inflada. Duas, acho que dura quatro horas, três horas, não precisava ter tanto, né? Aí, assim, é só mesmo, você percebe que eles fizeram, que é pra dar no espaço lá que eles tinham na televisão, entre um programa e outro, contando com as propagandas, tal, tal. Então, o roteiro aí tem que ter tantos minutos, faz, né? O filme tem que ter tantos minutos, mas, enfim, vamos lá. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eles chamaram uma diretora premiada, polonesa, que dirigiu aquele Europa, Europa, depois o Jardim Secreto, lá nos anos 90. Esqueci o nome dela, a Chiesca ou alguma coisa assim. E aí mudaram o setting, mudaram a ambientação, né? Essa história se passa em Paris. É um casal de estadunidenses que vai pra Paris, o cara é o professor de literatura na Sorbonne, e a nossa Rosemary fica em casa, e aí eles conhecem lá, ela conhece uma ricaça, né? Vai devolver um negócio lá pra ela, que foi roubada a carteira, tudo. E aí esse casal cai nas graças dessa galera aí, que eles vão pro equivalente parisiense ao conjunto lá, ao prédio de apartamentos. É super bonito, super caro, que eles moram e que vai ter aquela seita do demônio. Acho que quase todo mundo, pelo menos de ouvido, conhece a história do bebê de Rosemary. Acho que não é spoiler, né? Então, gente, assim, quando você troca a ambientação, tudo tem perdas e danos, tudo tem ônus e bônus e tal, né? O fato de o bebê de Rosemary ser ambientado em Nova York, para nós amantes de terror, de supernatural, satânico, tinha uma camada assim, ó. O terror, ele pode estar nas situações mais cotidianas. Você pode encontrar o terror. Não precisa ser num castelo na Transilvânia, ou num sarcófago milenar. Não, pode estar num apartamento de alta classe, com velhinhos morando, como era o caso, e ali. Ao transportar pra Paris isso, você, tudo bem, fica bonito. Claro, ver Paris é sempre bonito, né? Os atores também são bonitos, tá tudo bonito. Só que você perde essa... Porque essa coisa de terror pode acontecer em situações cotidianas, porque você mudar pra Paris não é uma situação muito cotidiana. E aí você acaba caindo em uma espécie de clichê que foi, né? Eu não sei se ainda é bastante comum em filme de terror, especialmente norte-americano. Então é assim, quando os norte-americanos saem dos Estados Unidos, cuidado, que aí você vai cair nas garras de torturadores. Aqueles negócios de rosto, eu não lembro umas coisas de torture porn que tinha, mas isso vem muito antes, né? Os americanos vão pra selva, não sei o quê, vão pra Egito, não sei o quê. Então, tudo tem ônus e bônus. Nada é tão simples assim em cultura, porque você tem as representações, né? Ok. E aí, então, você vai ter uma série, é, minissérie, são dois episódios, que vai contar a história, que vai ter essa mulher sendo, sabe, gaslight, né? Pelo marido, que acaba sendo meio boy lixo o marido dela, né? Tudo. Hoje em dia, fica um bocadinho, porque a série se passa hoje em dia. E a Rosemary, ela é bastante assertiva. Diferentemente da mulher Rosemary, da personagem Rosemary, que a Mia Farrell teve que interpretar no finalzinho dos anos 60, que era uma outra mulher, um outro tipo de postura de mulher, né? Que aceitava mais as coisas, tudo. Essa mulher dessa minissérie, de vez em quando eu perguntava, mas, nossa, ela é tão inteligente, como que ela não foi perguntar tal coisa? Mas, é claro, a minissérie já fez um bom trabalho no seguinte sentido. Ela estava sozinha, num lugar que ela não conhecia ninguém, então ela achou pessoas que estavam tomando conta dela. Ela sofria dores, ela já perdera uma gravidez, então, ok, entendeu? São coisas que a gente analisa. Então, assim, não foi uma experiência ruim. É claro, gente, sempre se me perguntarem, eu falo que não foi uma experiência ruim, né? Sempre se me perguntarem, eu vou dizer, assista ao filme do Roman Polanski. Por quê? Porque é, assim, ele é praticamente perfeito em termos de várias coisas. Por isso que ele é o clássico que ele é, né? Então, é tudo, entre aspas, melhor lá. Por quê? Porque é original e porque é muito bem feito. E porque não tem muita encheção de linguiça, porque, né? Essa série, como eu falei, eu percebi isso. Você tem umas encheçõezinhas. Nossa, vamos logo, vamos logo. Mas tá, eles estão enrolando que é pra dar o tempo. Por isso que ele acaba sendo válido, ele, produto, esta minissérie. Ela é válida pras gerações que curtem aquela atriz, que curtem aquele visual, curtem aquelas roupas, curtem aquele tipo de imagem... Tá, tá. Eu nunca vejo esses negócios. Filmes, como chama? Remodelado em 4K, 200 mil K. Não sei se esses filmes antigos, quando eles são remodelados assim, ficam com a imagem igual de hoje. Não sei mesmo, eu não vejo. Mas, assim, pra quem curte essas imagens novas, o tipo de coisa nova, beleza, essa geração. Não vai estar comprando um produto ruim, não. Ele pode ser enrolado, pode ser estendido um pouco mais, mas os atores estão bem, estão trabalhando. Agora, ah, mas se você... A gente não tem problema, Roberto, de ter filme antigo, né? Se você é mais jovem. Ah, então, o bebê de Rosemary ainda é o bebê de Rosemary lá do Roma Polanski, tá? E provavelmente vai continuar sendo sempre assim, né? Por quê? Porque ele foi o original. Por isso que, inclusive, as outros filmes, as outras coisas, por mais que a gente diga, são adaptações do romance, só que a gente vai pegar como referencial, e a gente vai ver como referencial, as imagens, o jeito de contar a história, o enquadramento, blá, 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 do filme do Polanski. Essa diretora assistiu ao filme do Polanski um monte de vezes, tá? Até porque ele é uma boa diretora e o Polanski é um daqueles mestres na direção. Então, valeu a pena ter assistido? Yes! Vou assistir de novo? Nunca, nunca, nunca mais, tá? Mas não desgostei. Tchau! Tchau!